É a gente mesmo, porra! Alô, alô, adô! Alô, inguissa! Alô, Tomás! É os cria, porra! Alô, da Nike! É a tropa! Alô, guerreira! Alô, adida! Alô, soldado! Cheira nessa porra aí, ó! Só quem é bandido, quem tem porte aí, porra! Bota o fuzil pro alto aí, porra! Levanta o fuzil aí! Só quem tem porte, porra! Sem neurose! Ó, bota o baile pra rolar! Desentocar os fuzil! O que é a UPP? Bota o baile pra rolar! Desentocar os fuzil! O que é a UPP? Vambaputa que pariu mesmo, vocês nem segura essa porra aí! Só quem não gosta de combate, comando vermelho nessa porra aí! Faz barulho aí, cumpade! Faz barulho, porra! Só os cria, porra! Oi! E aí? Oi! Dizem que polícia é bom, vou escutar a voz do povo! Polícia é bom! É a polícia é bom! Dizem que polícia é bom, vou escutar a voz do povo! Polícia é bom! Se direi, segura! Calma! Calma! Aí! Mó satisfação tá aqui, tá ligado? Liberdade pro patrão, tá ligado? Liberdade pro pai, liberdade pro homem! Liberdade pra todos os cria que tá lá no sofrimento lá, que vai chamar pra todo mundo! Tá ligado? Vai chamar pra todo mundo, mano! Se ligou? É os cria do Caju, porra! É a tropa do pai, caralho! É a gente mesmo! Se ligou? Bagulho é doido, porra! Sem neurose! Bagulho é doidão aí! Os com vermelho tá de fofoquinha, de historinha, tá ligado? Manda eles virem aí, porra! Manda eles pisarem na nossa terra aqui no Caju de novo pra eles verem o que vai acontecer com eles, porra! Pode vir com quem quiser, pode vir na nova volada, no PU, da puta que pariu, porra! Da penha! Não tem terror não, porra! Não tem terror não! É só pitbull de raça e os filhotes do paisão mesmo, porra! Tá ligado? Saudades do Kelvin! Saudades do Belão! Saudades da Maluca! Saudades do Mudim! Saudades dos cria, porra! Saudades do Belão de todos, mano! Se ligou? Avisa eles lá, porra! Avisa eles lá que terror pra gente não tem, porra! Tá ligado? Essa porra mesmo! Mais um ano, os com o vermelho Fala que vão brotar! Oi, pode vir de trem que nós vai descarrilhar! Nós estamos preparados! Na tropa do paisão, só caçador de CV! Se tenta aqui no Caju, vai ganhar! Um recado, pusco vermelho, para de ambição! Se tu quer guerra com a gente, demorou só tentar! Caju, ETCP, Deus é o dono! Os cria tá na pista, bota a cara no beco! Oi, na tática de guerrilho, e minha noção tiroteio! Bala tem de sobra, faz tribo e sem medo! Os bico posicionado, o bloco tá sem freio! No dia a dia, tá bom, pai, mas ninguém tá à toa! Se brotar no QG do pai, sabe que a bala voa! O AK na rajada, e o G3 também! Os da R, adaptado, com o tambor de 100! Seu escuro vermelho, arrombado, vai tomar no cu! Oi, pode vir da onde for! Da barreira, segura o cu, não adianta correr! Tá mexendo com o Caju, tá pagando pra ver! Ô, lá, 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 lá Tão vivendo de historinha, sempre é o mesmo, blá 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 Todo ano eu escuto que o caju vai vermelhar Tudo três não passa nada, no império do paizão O paizão é pelos cria, os cria é pelo paizão Mas de trinta bico na pista, pra defender a favela Se eles quiser caô, nós tá pesado pra guerra O melhor fazer na ronda, de fuzil e de granada Se o escuro vermelho brotar, vai ganhar chuva de bala Porque o nosso complexo, tá firmado bonitão Tem chatuba, tem PA, nove galibatião Aqui na fruta, nunca mais é nossa vida Continua, porque os cria do caju tá cheio de ódio Do samuca, pode vir da Nova Holanda Do P.U.O. da Vintém Tão vivendo de aparelho, terror pra gente não tem O paizão tem fundamento, doutrina tropa dos cria Deixando o caju pesado, vinte e quatro horas por dia Tá tudo monitorado, os cria meteu a mão Defendendo o que é da gente, e o complexo do paizão Pode avisar ele lá, que terror pra gente não tem Barreira, se prepara porra Pode avisar ele lá, que terror pra gente não tem Pode vir da Nova Holanda, do P.U.O. da Vintém Pode avisar ele lá, avisa porra aí Pode avisar lá porra Pode avisar que a tropa tá pesada mesmo no miolo porra Sete e meia dois, tá ligado? H.K. Sem neurose G3, a porra toda, porra A R A R10 é lixo, porra É os filhotes do pai, saudade do Tolhete Saudade do Do Dentinho, do Magal, dos cria todos, tá ligado? Do Lorim Do Bidê, do Guarani Geral, mané Aí, direita, segura Aí Balaiada vai rolar, balaiada vai rolar Que a tropa do paizão tá em outro patamar Balaiada vai rolar, balaiada vai rolar Que a tropa do paizão tá em outro patamar É bala no cu da barreira, é bala no cu do arará Que a tropa do paizão tá em outro patamar Balaiada vai rolar, balaiada vai rolar Que a tropa do paizão Foi balaiada vai rolar, vai rolar mesmo, porra Aí Bagulho é doido Se tentar e picar no caju, mano Caralho Sem neurose, os filhotes, ó os filhotes como é que tá Tudo com o dedo nervoso, mano É Papo reto Vai aplicar e vai guiçar, filho Pode vir blaze, pode vir com vermelho Pode vir adeia misturado com a porra toda A tropa vai guiçar, filhão espilhote Saudade do Tico, porra Melhor é sem palavra Se tá triste, tá calmo Se tá calmo, tá lindo Bota a cara no caju Que tu vai ficar fodido Que na tropa do paizão Só tem menor pesado O bomba E meu mano, o aluado O Nike de G3 Eguiça, porra Olha o eguiça como é que tá Alô, dedeira É a tropa aí Se liga, se liga, se liga É a tropa, é a tropa, é a tropa É a tropa, é a tropa, é a tropa A tropa tá pesadona Vamos mesmo Vamos mesmo Aí Essa daqui Foi um dos meus primeiros hinos Um dos meus primeiros hinos no caju Os alemão tentou aqui Porra, eu fiz E nós estouramos, tá ligado? Tentou tomar o caju Se fudeu, ficou fodido Na guerra, perdeu soldado De blinde, deixou os bicos Tentou entrar em balado Se fudeu, tomou no cu Tudo dois é o caralho Tá tudo três no caju Se bota a cara de novo Vocês vão passar sufoco Só tem menor preparado Bonde dos poucos e louco Essa é a tropa do TN Vocês tem que respeitar Uma hora ele vai chegar, porra Vai mesmo Liberdade pro paisão Uma hora ele vai voltar Agora vai puxar Sigenei, segura Aquela que não vai puxar pra barreira Aquela que não vai puxar pra barreira, porra Questão de honra Questão de honra é puxar pra lá, porra É deixar os moradores de lá felizes, tá ligado? Ritimar aquela porra lá Alô, Isca Sem neurose, porra Questão de honra pra gente É mérito pra gente Baquiar aquela porra lá Que aqueles filhos da puta Vieira aqui Mas no banca não, porra Se a tropa partir pra lá Ele não banca não Que a gente não tem nem um fuzil lá, porra Tá ligado? Aqui é a senal A morte do mudinho não vai ficar assim, não, porra Mas vai terceirar aquela porra lá, hein Vai morrer geral Correto Vamos que vamos Vamos dar só mais uma só Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Caralho, agora me tô anti-homem Liberdade pro homem Tá gravando Tá gravando, é pedido do pai Tá gravando lá É Tá ligado Aí Liberdade pro papai Pra tropa dos cria Que tá lá dentro Alô, paizão A tropa te ama, porra É os cria Tá fechadão contigo no bagulho, porra Sem neurose Sem neurose Vamos pra frente Vamos pra frente Nós tamo aí Tropa do pai Avançando de novo Sempre assim Ganhando espaço Sem pisar nos outros Os cria cada vez mais junto E não se separa, não Tá ligado, porra Os morador fechando junto A favela tá braba Sabe o que é de que? Dá uma aqui na chatuba Nove galimpeia Cremente, partião, claro Nós vá brotar Com vermelho Filho das puta Pode esperar A tropa do paizão Vai pular no arara Dá uma aqui na chatuba Nove galimpeia Cremente, partião, claro Nós vá brotar Com vermelho Filho das puta Pode esperar A tropa do paizão Vai pular na barreira Vai pular lá Vai acabar com tudo Tá ligado? Vamos acabar com eles E terminar Cidenei Tranquilidade, tá ligado? Foi só uma palhinha mesmo Alô, paizão É a gente mesmo É os cria Tamo contigo até o final, pai Essa porra aí mesmo É os filhotes É os cria É a gente, porra Só que é terceiro comando Nessa porra aí Mais uma Mais uma Correta Então pode maquiar Eu vou falar pra vocês Da cremente até o PA No caju tá tudo três Já estamos preparados Para o que der e vim é Meu colete é Jesus E nele eu tenho fé Foi só menor tiroteio Honrando o nome do mano O mano é pelos cria A paz é linda Guerra e terça Todos querem que isso acaba Se comando, bota a cara Damos tiro de polícia Enfrentamos várias guerras Essa é a tropa do paizão Nós envergamos, mas não quebra Taca vinte pra barreira Pra eles escutarem o barulho Que a tropa vai avançar E vamos acabar com tudo No perro fica ligado Qualquer dia tamo aí Olha a tropa aí porra Olha a tropa aí Esfilhote porra Então pode maquiar Pra que porra É só esfilhote porra É só esfilhote do homem Então pode maquiar Eu vou falar pra vocês Sem neurose porra A tropa tá na pista Se quiser caô vai ter Se bota a cara no caju Porra a bala vai comer A tropa tá na pista Se quiser caô vai ter Se bota a cara no caju Filipe pão puxando o bonde Na frente para o paizão Com vários fuzil novo Os menor tá pesadão Filipe pão puxando o bonde Na frente para o paizão Com vários fuzil novo Os menor tá pesadão A tropa tá no miolo Preparada pro caô Tem o banor Tem o banor Abadia Só esse o pique novo São bom na toca de tiro Queixado e o malabim Deixa os alemão fudidos O monstro com o seu meia Tá se completar vai passar mal Na rua 1, na rua 11 Tem o uísque e o amaral Se vir pelo escritório Vocês vão ficar pegado Com o suco complexo A tropa tá no miolo Preparada pro caô Alô cachaça, senhora rosa Alô pk Senhora rosa Essa porra é mesmo porra A bala vai comer A bala vai comer Pra cima dos com vermelho Pra cima da UPP A bala vai comer A bala vai comer Tranquilidade, tá ligado? Filhote, melce, de meio Tranquilidade Para, 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 para tudo Senhora rosa O papo é doido O bagulho é doidão, mano Maior satisfação Divulgar pro meu paizão Liberdade vai chamar Escuta o que eu te digo, porra Vai chamar liberdade pra todos os amigos Se ligar no papo reto Escutar o que eu vou dizer Essa é a tropa do Caju É o bondi do TCP O bagulho tá doidão e nós não tá de brincadeira É bala pra caralho Na direção da barreira É bala pra caralho Na direção da barreira É bala pra caralho Vou te dar-lhe um papo reto Escuta o que eu vou te falar É bala pra caralho Na direção do Arará É bala pra caralho Se direitos Tranquilidade, valeu Tamo junto, morador Vocês que mandam aqui, tá ligado? A comunidade é de vocês, porra Tá ligado? A comunidade é de vocês, porra Fica à vontade Fica em casa Porra, curte essa porra aí Que isso aqui não é pra gente não É pra vocês mesmo, porra Toda semana é pra vocês, porra Isso aqui é Caju Bota pra foder esse direito